Este era o meu sonho, era o sonho americano. O sonho americano, quando nós estamos em Portugal e sonhamos de vir para a América e tal, o meu sonho americano era realmente ter o meu próprio restaurante. Mas até o concretizar, teve que ultrapassar várias etapas, que superou com perseverança até conseguir realizar o seu sonho. O futuro de Manuel Carvalho começou a desenhar-se já em terra-idade. Eu sou precisamente de uma povoação chamada Tamengos, que é, portanto, em gostar da Coria, a distância central da Coria. E, portanto, assim que saí da escola, fiz muito pouca coisa. Fui para o restaurante quase imediatamente. Comecei com 13 anos a estar em restaurante, ainda mal aposta. O restaurante tem-se chamado Pompeu dos Frangos. Este restaurante foi a sua escola de formação. Manuel Carvalho ficou mais de 15 anos no Pompeu dos Frangos. Eu comecei por descascar batatas e ajudar, até certo ponto, na cozinha. Entretanto, passado pouco tempo, fui transferido para o assador. Comecei a assar como assador. A assadora era a profissão que, nesse momento, chamava assador. Assar frango e tudo o que tinha que ser feito no barbecue. Além disso, depois estive sete anos, como sete anos mais ou menos, no assador, depois deram uma oportunidade de ir para o bar. O bar era o service bar. Era um bar só para os clientes da casa. Ou seja, só virado para os empregados levarem para as mesas. E depois, o resto do tempo, passei a ser o Eira. Estive dois anos no bar e depois fui o Eira até 84. Ano que tudo mudou na vida deste luso-americano. Eu estava bem empregado, realmente, mas tinha sempre aquela, como é que eu ia explicar isso, sempre aquela ambição de ter uma vida melhor. E a ideia, realmente, é eu poder vir para os Estados Unidos legalmente, porque os meus só que estavam aqui nos Estados Unidos, e realmente não deixei passar a oportunidade. Não queria deixar passar a oportunidade, não deixei e vim. Veio aos 30 anos e adaptou-se rapidamente a uma vida a mais de 5 mil quilómetros de distância da sua terra natal. Eu vinha de Portugal já com a experiência de restauração. Quando cheguei aos Estados Unidos, reparamos com o problema da língua, até certo ponto. Embora, para mim, trabalhar não era difícil, mas reparamos com o problema da língua. Mas, assim que cheguei aqui, arranjei um part-time num restaurante, num restaurante português, em que era frequentado por muitos americanos, mas também rapidamente me adaptei, adaptei-me principalmente à linguagem do restaurante. Os clientes pediam um tipo de comida e, rapidamente, apanhei aquilo. Não foi muito difícil. Começou por trabalhar na área na qual estava familiarizado. No entanto, o trabalho na restauração não proporcionava os benefícios que outras atividades podiam oferecer. Além disso, trabalhava também na construção. Trabalhei na construção durante 4 anos, porque, claro, os restaurantes não ofereciam seguro de saúde, principalmente. E era necessário, tinha um filho pequeno. Então é que me fez trabalhar durante 4 anos na construção e part-time no restaurante. Até que chegou o momento de tornar o seu sonho realidade. Foi assim que começou a longa história do restaurante Bairrada, fundada em Miniola, Long Island, na cidade de Nova Iorque. Foi excitante. Foi realmente uma época muito excitante da minha vida. Eu realmente, por exemplo, imagina que os americanos aqui, eu não consegui encontrar um português para fabricar as grelhas para assar o frango. Eu comecei a assar o frango na grelha tradicional, ou seja, com a grelha que eu tinha que sair de Portugal. Não sei se estás a ver. Portanto, na realidade, não havia ninguém aqui que tivesse visto uma grelha como aquelas. Eu tive que explicar ao indivíduo qual era a dimensão da grelha que eu queria, a profundidade, como é que eram os graus de viragem da grelha e tudo aquilo. Foi muito excitante essa parte. E depois era também um pouco stressante saber se ia funcionar, não ia funcionar, se ia ter aceitação a este tipo de comida. Foi uma época um pouco, como te digo, excitante em todo momento. Assim que o restaurante Bairrada abriu portas, o sucesso foi tão imediato quanto inesperado. No entanto, esse êxito teve uma razão que ficou desconhecida durante algum tempo. Viemos a saber que foi o New York Times, derivado a isso, aquela fluência rápida, o New York Times escreveu sobre nós. E claro, parece que não teve um arranque inicial muito bom, deu-nos um arranque inicial muito bom o New York Times. E fomos considerados o melhor restaurante português da ilha durante os anos consecutivos. Apesar da comida portuguesa sentir-se em cada entrada do menu do restaurante, Manuel Carvalho sempre teve o objetivo de dar aos clientes o melhor que sabia fazer. Eu não estava a pensar em trazer a comida tradicional portuguesa para os Estados Unidos. Eu estava a tentar implantar aquilo que eu aprendi. E realmente, este tipo de comida, eu não posso considerar que seja exatamente a comida tradicional portuguesa. Porque somos um restaurante virados para churrasco, não é? E a comida tradicional portuguesa tem outras coisas mais excitantes que isto. Um sem número de galos de todos os géneros enfeitam a sala principal do restaurante Bairrada. Manuel Carvalho contou-nos a razão pela qual guarda tantas representações desta ave. Não é propriamente uma coleção, não é? É um arranhado de galos que estão por aí porque realmente não posso considerar isto uma coleção. Mas claro, o gosto para os galos começou com o nosso galo de Barcelos tradicional, não é? Que tem a história que tem. E depois, por o facto de eu trabalhar com galinhas e tal, surgiu esta paixão. E comecei, comprei algumas, comprei umas grandes que estão por aí. E depois os clientes também vão oferecendo. E através deste tempo todo, olha, se foi colecionando este galinheiro todo. O restaurante Bairrada é muito popular por entre os portugueses de Long Island. Porém, não são só os luso-americanos a frequentar este estabelecimento. Como foi o caso do Pelé, foi o caso do Ozebio, que esteve aqui já duas vezes no meu restaurante, com as suas deslocações aqui, não é? Logicamente não são clientes assíduos. Agora tenho outros aqui que são realmente clientes assíduos do restaurante, que é o caso do Run DMC, que ele agora tem um show na televisão, na casa dele, um show, e são clientes realmente assíduos aqui. Tenho alguns jaquis, indivíduos de corrente de cavalo, que vêm normalmente aqui todas as semanas. Os jets, antes de mudarem para New Jersey, tinham um treino aqui, vinham aqui muito. A restauração é a área principal em que Manuel Carvalho se movimenta. Contudo, neste momento está a abrir a sua área de ação, estreitando os laços com Portugal. Este negócio foi aberto com a necessidade que eu senti, principalmente, de ter algumas coisas portuguesas, que era o caso do sal. O sal marinho de Portugal, que eu uso normalmente aqui. Era o caso do carvão, que eu não conseguia boa qualidade de carvão aqui. Então um dia pensei, eu próprio ia importar esses produtos. E comecei, comecei a importar, por exemplo, de Portugal, e comecei a importar o sal, o sal marinho da zona de Aveiro, e comecei a importar o carvão da Argentina. E foi aí que surgiu depois, atrás de umas coisas outras. E agora começámos a importar o azeite de Portugal, portanto, azeitona, queijo e outros produtos. Manuel Carvalho é um português empresário que atingiu o sucesso que procurou desde os 13 anos de idade.